Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha que lugar bonito que a TV Vaqueira está, bem de frente à Lagoa da Borborema, né? Cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Vocês estão vendo aquela linda serra? É a Serra Talhada famosa, né? A terra aí do Charlie, do Tiringa, esses youtubers famosos aqui de Serra Talhada. Também aí do famoso cangaceiro Lampião, né? Que nasceu nessas terras de Serra Talhada, Pernambuco. E está aí nas histórias, nos livros de história, ainda na cultura do local. Ó gente, que lindo, ó, que paisagem bonita. A gente está aí trazendo essas imagens para todos vocês. Os animais bem ali abaixo também, ó, para embelezar mais ainda. E vocês estão com vista agora da BR-232, viu a BR-232, que é a que vem de Recife para a cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. Deixa eu dar um giro completo para mostrar a paisagem, a vista panorâmica de Serra Talhada para todos vocês. Serra Talhada, que tem quase 100 mil habitantes. Uns dizem que já tem, outros dizem que está chegando. Mas a gente acha que tem aí perto dos 100 mil habitantes. A cidade de Serra Talhada, a 406 quilômetros de Recife e Pernambuco. Olha, gente, que bonito. Ali é a parte bem central da cidade, ó, de Serra. Vocês estão vendo essa vista panorâmica. A TV Vaqueira sempre trazendo para todos vocês imagens do nosso sertão de Pernambuco. Hoje, Serra Talhada, em Pernambuco. Um abraço, gente. Não é bonita a cidade de Serra? Então, a gente vai encerrar com a vista bonita do açude da Borborema, da BR-232, que passa logo aqui abaixo. E desse lindo açude, ó. Esse lindo açude da Borborema. Um abraço, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Até mais, gente. Serra Talhada, em Pernambuco. Serra Talhada, em Pernambuco.